Já estamos no espaço Redação e Análise para, mais uma vez, lançar um olhar sobre a situação dos professores a nível nacional. Os docentes continuam insatisfeitos. O Sindiprof iniciou na quarta-feira 27 uma greve por tempo indeterminado, por falta de acordo com o Ministério da Educação sobre as reivindicações ligadas ao aumento salarial. Adalberto, qual é o propósito desta greve iniciada pelo Sindiprof? Muito bem, Aloysio. O Sindiprof disse que esta greve por tempo indeterminado é para que o governo respeite a classe docente e também que resolva o problema, as pendências dos professores, que vai desde a mudança de nível até a atualização salarial. Recordo-se aqui a proposta do Sindiprof, que quer um aumento, quer um salário de 107 mil escudos para os professores. Não foi aceito pelo Ministério que diz que tem um peso enorme no orçamento do Estado, que é um aumento de cerca de 36% que o orçamento do Estado não vai suportar. Entretanto, esta greve também por tempo indeterminado não teve a participação dos outros sindicatos. O Sindep demarcou-se desta greve, referiu que não chegou a ouvir os professores, por isso não participou desta greve. Dere-lhe alçar também que o governo prometeu rever o aumento salarial no quadro da atualização da tabela remuneratória dos professores, prevista com a revisão do Estatuto da Careira do Pessoal Docente, cujo processo está em andamento e deverá ficar concluído em maio de 2024. No dia 27 deste mês, o Ministro da Educação assegurou que o governo está a trabalhar com base na proposta do Sindep de aumento salarial para 85 mil escudos de base para professores licenciários, pelo que espera chegar a entendimento com todos os sindicatos. Entretanto, Adalberto, o Sindiprof avançou que não vai aceitar essa proposta. Exatamente. O Sindiprof disse que não vai aceitar esta proposta. Segundo a Presidente, Lígia Herbert, ela referiu que é muito pouco que os professores não vão aceitar esta proposta. Referiu que eles não têm um conhecimento de um pré-acordo, senão aquilo que foi divulgado pela comunicação social e que esperam reunir com a tutela e, novamente, sublinhou que a tutela, neste caso, conhece bem a proposta do Sindiprof, que é a de 107 mil escudos. E a mesma acrescentou que o que o Ministro falou, esta proposta, é uma proposta só de um sindicato. Não é o que os professores, todos os professores querem, cerca de, segundo ela referiu, 7.555 professores. É uma proposta de um sindicato, nesse caso, uma contra-proposta de um sindicato, que, segundo a Presidente do Sindiprof, ela quer ouvir uma contra-proposta, não de um outro sindicato, mas sim do próprio governo. Então, ela disse que está à espera do encontro com a tutela para ouvir esta contra-proposta.